Fala rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Antes de tudo, novamente aquele aviso breve, beleza? Tô fazendo uma lista de fornecedor aí de tabacaria, a galera tá me mandando alguns. Eu vou tá liberando essa lista lá nos grupos do WhatsApp, tá? Lista sim, nem todos você vai conseguir comprar, porque talvez você vai ter que ir na loja, enfim. Mas vou liberar uma lista lá pra galera, totalmente gratuito. Então, pra participar, os links estão na descrição, tem 19 grupos, só se procurar o que tem vaga, beleza? E tem um grupo do Telegram também. Mas, enfim, se vocês pedirem, eu libero outro grupo. Também ir reforçando, quem tiver, quem puder, semana que vem eu vou tá indo pra São Paulo, visitar algumas tabacarias, porque eu pretendo abrir uma, né? Abrir não, já tenho aqui na loja, pretendo abrir outra. E, assim, eu preciso de alguns lugares pra ir. Se você tem algum lugar que venda no atacado, produtos de headshop, tabacaria, me aciona tanto no comentário, no Instagram, onde você quiser, beleza? Esse vídeo é pra mostrar pra vocês aí sobre o sistema da minha loja. Vou tá usando dois sistemas agora na loja, dois caixas diferentes. Eu vou explicar nesse vídeo o porquê, tá bom? Então, bora pro vídeo. Há um dia, dois dias atrás, eu postei um vídeo que eu comprei outro computador pra loja, tá? Porque o meu computador dali deu pau, ele estragou, rapaziada. Perdi muita coisa. Tipo assim, eu tinha sorte que eu tinha um backup do Next, né? Que era o sistema que eu usava. Esse computador aqui, ó, estragou, rapaziada. Queimou. Enfim, consegui salvar muita coisa. O notebook que eu comprei já está aqui. Tô arrumando algumas coisinhas nele, tá, rapaziada? Registrando algumas coisinhas, regulando o preço. Como vocês podem ver, a gente faz tudo pela planilha. Rapaziada, então como é que funciona? O sistema que eu tô usando agora é um outro... Eu não vou falar do sistema agora, tá? Basicamente, é um outro sistema. Não tô usando o Next, mas eu faço tudo aqui na planilha. E ele importa pro sistema, tá? O sistema... A cara do sistema é essa. Depois eu vou fazer um vídeo melhor pra vocês. Mas eu achei ele bem mais legal do que o Next, tá bom? Um pouco mais moderno, entre aspas. O Next pode ser um pouco mais complexo. Com mais opções. Mas nem tudo eu utilizava. Esse aqui eu achei bem legal. E vou dar uma diferenciada, tá? O nome do sistema é esse. Beleza? Depois eu vou fazer um vídeo melhor pra vocês. Mas basicamente, a cara dele é essa daqui. Leitorzinho de código e barra funciona. Tudo ok, beleza? Então, esse computador... Ele... Ele... Como é que eu posso falar? Ele... Ele vai ser o computador exclusivo da distribuidora, tá? No local daquele. Usando o mouse... Tudo ok, beleza? Ele vai ficar aqui no mesmo local. Porém, eu não vou cadastrar nesse computador os produtos da tabacaria. Os produtos da tabacaria... Ele vai ficar separado nesse computador aqui. Beleza? Porque... Distribuidor e tabacaria é outra pegada. A tabacaria não é toda hora que tem gente pra comprar. Mas quando a pessoa vem... Geralmente ela compra aí um valorzinho legal. 50, 60 reais. Geralmente também compra pouquinhas. Uma cedinha, duas. Então, tudo que é da tabacaria eu vou registrar por fora. Vai ser dinheiro separado, caixa diferente, empresas diferentes, beleza? Por enquanto, tô usando o mesmo CNPJ, mas pretendo separar, beleza? Porque é um outro projeto que eu tô levando esse aqui. Então eu vou fazer caixas diferente, tá? Sistema diferente, tudo separado. Vendi pra distribuidora? Caixa da distribuidora. Vendi pra tabacaria? Caixa da tabacaria, beleza? Enfim, tá vendendo. Hoje mesmo eu já vendi duas essências da FDC e da Zig. Vendi um pod. Vendi mais o que? Vendi carvão a varejo. Não vendi de chavador. Vendi um monte de cedinha. Enfim, eu acho que eu vendi uma piteira também, se eu não me engano. Mas assim, tá fluindo. Eu não tenho muita coisa ainda. Tá chegando as coisas. Semana que vem vai chegar muita coisa. Então, por enquanto, não tenho muita coisa. Mas assim que for chegando, a tendência das vendas irem aumentando. Ah, e vendi uma Bunch também hoje. Beleza? Então, esse computador aqui eu não comprei. Eu já tinha ele. É um i7 também, tá rapaziada? Um computador muito potente. Esse computador era o meu pessoal da faculdade. Ele tava estragado. Eu mandei arrumar. O HD dele tinha estourado. Então eu coloquei um SSD nele. E ele ficou muito melhor. E eu vou tá utilizando ele agora. Então eu tenho dois computadores. E aquele que estragou, não tem conserto. Vou descartar. Descartar não. Vou botar ele lá no cômodo que eu tenho lá. Junto com mais uns dois lá que estragou. E amanhã eu vou dar uma organizada nessa mesa. Já tô mexendo também em relação a notinha. Tá bom? Pra imprimir, ó. Olha o modelinho que tá ficando. Tá ficando muito bonito, rapaziada. Ó. Glatis Teodoro Barcelos. Meu CNPJ. Endereço comprovante. Ó. Quatro reais. Venda número interno. Um consumidor não identificada. Enfim. Eu não... Eu... Esse sistema ele é um pouco mais barato. Mas vou deixar pra falar quando eu for falar do sistema. Mas basicamente esse vídeo era pra mostrar a vocês aí que eu fiz essa mudança. Tô com dois caixas na minha loja agora. Tá bom? Um pra distribuidora e um pra tabacaria. Cada gaveta dessa é relacionada pra um caixa. Mas eu vou falar disso num próximo vídeo melhor, mais detalhado. Só queria deixar vocês antenados, beleza? E também, uma coisa que eu mudei. Aquela tela daquele computador era uma televisão. Coloquei ele nesse cantinho aqui, ó. Pra mim poder ver um futebol. Às vezes eu tô aqui trabalhando, tá passando jogo. Eu não posso ir pra casa. Se eu quiser ver um futebol igual ontem. O Flamengo jogou. Eu tava na loja. Eu consegui ver o primeiro tempo aqui. Beleza? Não me atrapalhou em nada. Simplesmente arrumei. Tem uns buracos na prateleira das vendas de hoje. O Granfina vendeu. Chapelão. Vendi cincha hoje. Hoje eu vendi bastante chips, rapaziada. Esses chips aí, ó. Vendeu bastante chocolate. Tudo vendeu um pouco. Mas a televisão ficou bem útil. Eu vou arrumar melhor, tá, rapaziada? Não vai ficar 100% assim. Meu projeto, assim, que eu tô pensando em fazer. É a prateleira de L. E nesse canto ali, eu vou fazer um caixa. Naquela... Naquele canto. Ou nesse canto aqui, beleza, rapaziada? Não sei ainda. Pra ser o caixa exclusivo desse lado aqui. Até pra, assim, dias de muito movimento. Poder ter flexibilidade. A loja tá ficando bem organizada, tá ficando bem legal. E o pessoal gostou muito, beleza? Enfim, tô cadastrando tudo. Esse computador aqui, tô cadastrando só os produtos da tabacaria nele. E o de lá, os da distribuidora. Da distribuidora já tem cadastrado. A gente só tá aí arrumando, né? A bagunça. Enfim. Isso aqui é um pedido que chegou também. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Porém, não é pra mim. É pra um primo meu que abriu uma distribuidora em outro estado. E ele vem aqui no meu estado buscar a mercadoria. Eu fiz essa compra pra ele aqui, pra ajudar ele, tá? Mas eu não costumo fazer isso. Só faço isso porque ele é meu primo mesmo, rapaziada. Porque, assim, eu não posso ir comprando mercadoria pros outros sem ganhar nada, né? Porque a gente precisa vender. Aí, geralmente, quando as pessoas pedem, eu cobro alguma coisa em cima. O dele, basicamente, eu não cobrei nada. Só pra ajudar ele mesmo, beleza? Porque ele é meu primo, é parente. A gente, eu tento ajudar aí da forma que eu puder. Beleza? A gente quer ver o crescimento da pessoa. E amanhã eu vou tá enchendo essas duas prateleiras aqui, ó. Com alguma mercadoria, porque elas vazias ficam muito feias. Vendi um Blackfire, um combozinho de Blackfire agora à tarde. Ah, tá. Também, rapaziada. Aproveitando aí que quem viu o vídeo anterior. Já fiz a reposição de gelinho aqui, ó. Coloquei 5 caixas com 27 unidades, beleza? Então dá aí, sei lá, mais de 100 pedrinhas de gelo. Eu tô com muito gelinho de cilindro. Amanhã deve sair o vídeo pra vocês. Que é aquele compridinho que o pessoal compra também muito nos combos, entendeu? Então eu tô bem de gelinho aí pro final de semana. Bem calibrado. Basta só vender agora, né, família? Mas basicamente é isso, tá, rapaziada? Queria só mostrar essa atualização pra vocês. Amanhã vai sair vídeo aí do sistema mostrando um pouco melhor pra vocês. Enfim, falando valores, tudo certinho. Pra vocês terem noção. E quem usar também, comentar sobre, beleza? Basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa uma avaliação. Se inscreve no canal. E vamos pra cima, tá? Até o próximo vídeo. Forte abraço e fui!